Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, Shiba Inu, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira? Antes de mais nada, lembrar que hoje eu faria uma live às 8h30 da noite e você deixa o seu like e torne-se inscrito do canal antes de eu começar qualquer coisa. Shiba Inu prevê aumento de 400% quando? Aí esse quando que é engraçado pessoal. Essa foi a única notícia interessante que eu vi com estimativas de Shiba Inu, aumento do preço da Shiba Inu, mas eu acredito que com o Bitcoin caindo nada vai acontecer. O preço da Shiba também está em queda, está 888 lá na Binance, aqui está 889, ranking 19, 5.2 bilhão de dólares de valor de mercado, 138 milhões de volume nas últimas 24 horas. 869 no ponto que está agora até o topo histórico, está começando a dar 10x de novo e nos últimos 200 dias ela está em alta de 10%, porém ano passado ela caiu 23%, nos últimos 30 dias ela caiu 17%, 14 dias caiu 5%, não teve nada de alta nos últimos 7 dias e 1.66 de queda nas últimas 24 horas. Alta complexidade para Shiba Inu nessa queda do Bitcoin, pensa em tornar-se membro do canal enquanto carrega o gráfico para ajudar o Romário também a continuar crescendo no YouTube. Alta complexidade, quando eu falo em alta complexidade realmente eu estou falando em alta complexidade do gráfico, até porque podemos ter deixado um padrão de ombro, cabeça a ombro no diário. A gente vai falar sobre tudo isso, no semanal ele fica um pouco mais visível. A gente tem o que? O MAC de indo para cruzar para baixo, tocástico caindo, DRSI caindo, Vortex caindo. A gente tem aí nuvem de shimoku negativa e pesadíssima e ISO X da questão. A gente estava em que? Em alta, deixamos um fundo, um topo, um fundo, subimos muito forte, deixamos um fundo e aí deixamos um topo. Isso vai ser visto no diário e tem uma formação de ombro, cabeça a ombro. Como diria o meu irmão, meu chapéu, o que que está acontecendo com a Shiba Inu? Porque ela pode voltar para esses fundos aqui, tá pessoal? Olha que coisa maluca eu estou falando para vocês. A tendência de baixa que a Shiba Inu está marcando é forte. Não pode perder de jeito nenhum essa média móvel de 20 períodos. Se fechar a candle a próxima semana confirmar o rompimento, vai ficar crítico para a Shiba Inu. E aí o alvo seria aqui a região dos 647, tá? Eu vou comprar mais, não tem muito o que fazer, é para longo prazo, aproveitar a promoção, tá? Mas aqui está crítico, uma zona crítica para mim é essa região aqui dos 800, até porque a gente tem uma média de 50 do semanal e tem uma média de 20 também, segurando o preço. No gráfico diário só tem a média de 200 aí nessa região para segurar o preço. Está complexo, está difícil. Aqui a tendência é clara de baixa, não vou ficar brigando com os indicadores. A tendência aqui é clara de baixa, ela perdeu a pegada de alta quando perdeu aqui estes fundos, tá? E olha que teve muita briga para não perder esses fundos, ela perdeu. E está deixando um padrão de baixa. Espero que não trabalhe abaixo da média móvel de 200. Se ela lateralizar acima dessa média móvel de 200, a próxima alta rompe topo, corta um zero e vai lá acima do 12. Se ela perder a média móvel de 200, aí você pode correr para as montanhas porque o bicho vai pegar nos gráficos. Então, a gente tem aí um sério problema pela frente que é a possível queda do Bitcoin abaixo dos 40 mil dólares. Então, a gente tem uma armadilha no semanal e a tendência pode firmar uma tendência de baixa para os próximos 2, 3 meses. E aí o bicho pegar no mercado, tá? Então, a gente está aí com muita, mas muita, mas muita dificuldade. Então, a gente vai enfrentando aí essas dificuldades de queda, ver se vai dar certo. Se tudo der certo, a gente explode na alta. Se não, a gente vai amargar em uma queda de alguns dias ou meses, tá? Tem que ficar de olho, pessoal. Até porque o investidor tem que aproveitar as quedas para comprar um pouquinho mais. Mas, aqui a gente tem movimentos de queda junto com o Bitcoin. Fica de olho no Bitcoin para ver se ele vai manter alta, se ele lateraliza. Aproveitando, ativa aí no lateraliza também e deixa o recurso. Só que aqui está feio. Eu sou o Raul Mário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito no canal. Não se esqueça da livezinha hoje às 8h30 da noite. E vamos para mais um dia de batalhas aqui no mercado cripto. Aquele abraço foi e até a próxima. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda.